E aí e aqui vai a minha mensagem para os meus queridos amigos e amigas para dois mil e vinte e um e para transmutarmos o nosso ego e nós temos que fazer o que primeiro de tudo não se sentir melhor que ninguém. E segundo, saber que só bom é o Pai, é Deus, disse Jesus. E tudo que de bom existe em nós é a manifestação de Deus em nós. Nada é doer. Saber que para obter os dons, as bênçãos de Deus, não é Deus que vai chegar até você se você suplicar muito. Não. Você que tem que elevar bem o seu nível de consciência para chegar até Deus. Então quando você chega naquela sintonia, as coisas boas acontecem. É maravilhoso. A sua aura é um grande imã que atrai tudo que lhe pertence por direito divino. E aí você entra no caminho e você come do manjar celestial. E quanto mais nós fizermos isso, mais nós iremos entrando nesse caminho. E seremos cada vez mais felizes. E estaremos contribuindo para a iluminação do planeta, da humanidade, da nossa família, dos nossos antepassados e toda a nossa parte espiritual vai entrando na luz. Então eu recebi uma oração que nós temos que fazer. Porque no nosso subconsciente sempre tem a ideia de complexo de culpa, de não merecimento. Eu não falei eu falei no consciente, eu falei no subconsciente. Que o subconsciente nós precisamos aprender como transmutá-lo. E é como que nós vamos transmutá-lo. A maneira mais fácil é o relaxamento programado. Por isso que a nossa corrente usa essa técnica, porque ela é muito boa. Mesmo em estado de alfa, de relaxamento em alfa, você vai programando tudo, vai penetrando no seu subconsciente. E aí o seu pensamento vai mudando. A sua reação vai mudando. Você nem mesmo se conhece mais. Mas é preciso determinação. É preciso um compromisso com você mesmo. Eu quero entrar em sintonia com a minha divindade, com o meu Cristo interno, com o meu eu superior, que é a alma. Então, ter esse propósito em 2021. Vai ver como vai virar a sua vida para melhor. Sempre há um caminho bom. Entenderam? Esse, para mim, foi um dos melhores anos. Para mim. Para minha família também. Mesmo com algumas coisinhas, mas foi maravilhoso. Nós estamos criando uma consciência de amor compassivo, de ajuda. Nunca se ajudou tanto um ao outro. As comunidades, todos ajudando um ao outro. Se a pessoa está em sintonia e vive em em contato com alguma comunidade, igreja, seja qual for, ela não vai passar fome. Porque vem ajuda. Ajuda vem. Sempre vem. Então, nós temos que ter esse propósito para 2021. Porque se abriram muitos portais de luz. e nós temos que entrar por esses portais. Então, o desapego é super importante. Quando você está sofrendo, é porque você está apegada com alguma situação, alguma coisa. Tem que desapegar. Criar um novo sistema de crenças. Não de crenças, mas uma fé firme, uma fé realizada, uma fé raciocinada. Como? Você faz parte do universo. Você não é só filha de Deus. Você é parte do universo, da natureza. Por isso que a natureza nos faz tão bem. Nós somos parte da natureza. Temos tudo no nosso corpo físico, na nossa mente. Então, quando você programa a sua mente, você muda o seu pensamento, muda o seu sentimento, porque o pensamento, ele influencia o sentimento, né? Aí, quando você muda o seu pensamento e o seu sentimento, você muda o seu temperamento. É automático isso. E você mudando o seu pensamento, o seu sentimento e o seu temperamento, você vai mudar o quê? O seu comportamento. Então, as pessoas vão notar o seu comportamento como mudou. Nós temos muitos relatos disso. Muitos relatos. Aí, você não vai se envolver com sofrimentos. Você vai estar acima dos sofrimentos. Você não vai parar para sofrer, porque as coisas, as situações, vão passar por você. E você não vai passar por elas. É assim que eu me sinto já há 50 anos, graças a Deus. Foi quando iniciou o meu trabalho espiritual. E cada vez eu me sinto mais assim, mais do que nunca. Agora, nesse novo ano que se inicia. Então, quando você muda o seu temperamento, o que vai mudar? O seu relacionamento. Os seus relacionamentos. E o primeiro relacionamento que muda é o seu relacionamento com Deus. Porque você vai sentir que Deus está dentro de você. Que existe sempre uma ajuda espiritual. Sempre uma ajuda na vida. Ver quantas pessoas passaram por essa pandemia. Os que estavam na energia do eu superior. E se deram bem. Muita coisa mudou para melhor também. Não foi só para pior. Entenderam? Dessa forma, você vai se comprometer mais com a sociedade, com a família. Você vai compartilhar as suas coisas boas. Só de você estar iluminada, uma pessoa iluminada, todos sentem. E quando você se ilumina, você é a primeira a brilhar. E você vai fazer outras pessoas brilharem também através dos seus exemplos. Não adianta ficar falando muito. Nós podemos mudar tudo pelo exemplo. Não é? Falar muito desgasta. Da briga, da confusão. Vá fazendo o contrário do que outra pessoa faz com você. Isso é cristianismo puro. É o que Jesus falou. Querem tirar a tua túnica? Dê a capa também. Dá tudo. Entenderam? Que depois vem o retorno. Eu passei por isso. Então, eu já pus 20 pessoas para morar na minha casa a uma época. Não foi fácil. Mas depois o retorno veio. Entenderam? Sempre vem o retorno. Mas a gente tem que fazer não esperando o retorno. Nós temos que fazer tudo por amor. Em agradecimento. E a oração que eu recebi esses dias foi... Nós temos que pôr na nossa mente receber. Vem o recebimento depois. Então, qualquer palavra você pode pôr que você esteja necessitada. Então, você põe mais. Por exemplo, recebo amor, agradeço e distribuo amor. Recebo vida, agradeço e distribuo vida. Recebo bênçãos, agradeço e distribuo bênçãos. Recebo afeto, agradeço e distribuo afeto. Recebo dádivas, agradeço e distribuo dádivas. E assim por diante. Recebo paz, agradeço e distribuo paz. Sempre pensando em receber, em agradecer. Porque na realidade... E em distribuir, né? Porque na realidade nós só recebemos. A vida é feita de lucros. Só de você estar encarnado, você já está no lucro. Mesmo que você estiver sofrendo, perdendo. Isso é uma situação que passa. Porque o seu espírito está sempre ganhando. Sempre. Recentemente eu tive a morte de uma irmã minha, muito querida. Que era como uma mãe para mim, porque ela é sete anos mais velha que eu. Enquanto o corpo dela estava lá sofrendo, o espírito dela estava tão alegre. E eu vi ela tão linda, alegre, se comunicando. Assim é. Não pare para sofrer na morte. A morte é ficar invisível. Enquanto o ego está lá macerado, sofrido, não falem uma vida perdida. Nenhuma vida foi perdida. Pelo contrário. Aí é que a festa começa lá no céu. Sabe por quê? Porque nós vamos nos encontrar com todas as pessoas que já fizeram parte da nossa vida. Que nos amaram. É lindo, é maravilhoso. Eu tenho essas experiências, vocês sabem, com o Extrasensorial. Um dia eu vou contar tudo para vocês. Então é maravilhoso. Sempre lembre. Recebo, distribuo e agradeço. Ou recebo, agradeço e distribuo. Sempre assim, tá? E tem que permitir. Eu permito, eu persevero, eu permaneço na luz. Tem que ser assim. Apesar de todo esse sofrimento aqui desse mundo. Isso aqui é uma holografia. Não é a realidade. Entenderam? Então nós temos que ficar com a verdade. A verdade. Não com a ilusão. Não tem que ter uma mentalidade humana. Tem que ter uma mentalidade divina. Quando você tem uma mentalidade humana, você fica na energia lunar. Energia lunar, ela é desequilibrada. Conforme é a lua, a gente se sente. Conforme as fases da lua, a gente se sente. Desse mesmo jeito, quando está no ego. Que é a mente que reclama, que se queixa. Que quer suplicar para Deus dar uma coisa que não é para a pessoa. Às vezes você quer uma coisa, mas Deus sabe o que é bom para você. Entenderam? E quando você fica positivo, você se torna um filho do sol. Você recebe energia solar. E a energia solar é dourada. É a coisa mais linda que tem. Sua aura vai ficando toda dourada. E quando você começa a falar na sua divindade, a querer se comunicar com ela, vai ficando prateada. É muito lindo isso. É verdade isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um cálice quando eu fui a Israel, numa loja de antiguidade. E tinha um cálice lá escuro, parecia de estanho. Ou até chumbo. Porque ele era bem escuro. E é pesado. Aí eu coloquei no meu altar, de Nossa Senhora, que tem um cristal que vibra em todas as cores. Aí um belo dia, quando eu fui ver esses dias aí, o cristal, o cristal não, o cálice, ele ficou claro. Está aqui, vou mostrar para vocês. Ele ficou dourado. Vocês estão vendo o milagre? Isso é um milagre. Por dentro, embaixo e por fora. Vejam. E ele é cheio de inscrições. Aí, uma senhora que entende bastante, que ela foi, conviveu com judeus, tudo. E um judeu que paga a terapia para ela vir aqui. E ela olhou aqui, em volta aqui, tem tudo hebraico, é escrito em hebraico, é um cálice sagrado. Ele foi consagrado e participava de cerimônias dos judeus. Olha que coisa maravilhosa. Eu não esperava isso. Para mim, é um sinal. Então, se um cálice, um simples cálice, que não é simples, ele é consagrado, recebe essa energia e transmuta, imagine vocês. Vocês recebem a energia. Quando vocês ouvem a minha meditação, os relaxamentos, tudo, os lives, vocês vão recebendo essa energia. Aí, vocês vão se autocurando, através da sua divindade. Vocês vão melhorando de vida, rejuvenescendo. Tenho várias, várias histórias de rejuvenescimento. E é assim, para esse ano, não é maravilhoso acontecer tudo isso? Tire a ideia de morte, que a ideia agora é arrebatamento, resgate. Isso eu darei numa nova live para vocês no dia em janeiro. Tá ok? Eu digo quando vai ser. Uma luz, um beijo, tudo de bom para vocês nesse ano que está se iniciando. Não viva isso, acredite em você. Tá bom? Muito obrigada. Muita luz.